Teu braço em mim, a noite me alcançou Sem restrições, se entregou com mim E quando eu te vejo, não há mais o que dizer Pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus Com os meus sonhos, na tua bênção E quando eu te vejo, não há mais o que dizer E quando eu te vejo, não há mais o que dizer Jesus, seja sempre me E quando eu te vejo, não há mais o que dizer E quando eu te vejo, não há mais o que dizer Eu te vejo, não há mais o que dizer Eu te vejo, Deus Vejo a glória Quando a tua alma É o que me envio Como o teu corpo É o que me envio Já a tua defesa Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus, 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 Deus Vem derrama, Tua glória Queremos ver Tua paz Queremos ver a paz Vem derrama, Tua glória Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti